Mesmo na oposição ao presidente, o governador do Maranhão, Flávio Dino, defende que haja regras para a atuação do Congresso sobre o orçamento. Em evento para estudantes de direito na capital paulista, na segunda-feira, o comunista disse que o uso individual dos recursos pode sabotar de morte a governabilidade. Os parlamentares se preparam para analisar nesta terça-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma emenda que daria mais poder a eles. Em dezembro, os congressistas tornaram obrigatória a execução de emendas do relator do orçamento e de comissões, o que somam 30 bilhões de reais. O governo tentou negociar para que pelo menos 11 bilhões ficassem com o Executivo, mas o acordo ainda pode ser revisto. Para Flávio Dino, o orçamento tem que ser impositivo, mas com critérios e com responsabilidade. Na medida em que as emendas podem se transformar no mecanismo de alocação de recursos ad hoc, de acordo com os interesses individuais de cada parlamentar. E isso, portanto, sabotando de morte a governabilidade e com isso, com sacrifício da população. O governador Flávio Dino comentou também sobre a atuação do governo federal na situação da segurança pública do Ceará. Segundo ele, o presidente agravou a crise. No instante que o governador Camilo, muito duramente, chegava próximo ao acordo, ele faz aquela live e diz que não prorrogaria a GLO. Ele adiou por três dias o fim do motim com aquela live, porque se ele não teria GLO ao poder dos policiais militares, que era X, virava 10 vezes X. O motim dos policiais militares cearenses terminou no domingo depois de 12 dias. O acordo assinado pelo governador Camilo Santana, do PT, prevê punições mais amenas aos amotinados, embora não esteja prevista a anistia a eles.